É um período bem complicado, porque você acaba tendo que ver de fora, acompanhar tudo do lado de fora. Tratamento muito intenso, dor, mas a gente fez de tudo para ser o mais rápido possível. Tive toda a força aqui do Botafogo e dos meus companheiros, que foi essencial para mim. E estou feliz de estar dando um grande passo de volta. É gratificante você estar de volta, pisar no gramado, chuteira, bater na bola, coisa que você faz a sua vida inteira. E por conta dessa lesão, você fica quatro, cinco meses sem relar na bola. Então, fico feliz de poder estar aqui com eles. Eles estão me passando também toda a força, todo o apoio. E estou trabalhando o mais forte possível para que, dentro de um pouco tempo, poder voltar bem fisicamente e entregar o melhor para o Botafogo e para o professor Adilson. Tchau.